Olá a todos, meu nome é Luan, vou falar sobre o PPK, titulado Avaliação do Uso de Antibióticos em Pacientes com Hemoculturas Positivas no Hospital Universitário de Brasília. A orientadora é Valéria Paes Lima, colaboradora é a Erick Emidio. A descoberta de antibióticos, ela revolucionou a prática clínica e permitiu o alcance de menores taxas de morbidade e mortalidade. Porém, o uso indiscriminado tem como consequência negativa a disseminação de micro-organismos resistentes. Então é importante que seja feita uma escolha adequada e responsável do antibiótico, de modo a garantir o melhor destaque clínico para o paciente com uma mínima pressão de seleção natural. Esse estudo, portanto, teve como objetivo avaliar o uso de antibióticos em pacientes internados no HUB que apresentaram hemocultura positiva em 2020. Quanto à metodologia, a listagem de hemoculturas positivas foi obtida a partir de uma busca ativa nos registros físicos do Laboratório de Microbiologia, restrita a pacientes adultos internados no CPA, UTI e UCO. Com essa listagem, prosseguiu-se a análise dos prontuários, extraindo dados como nome, sexo, idade, número do prontuário, data e local de origem da coleta e resultado da hemocultura e antibiograma. Além disso, foi feita a classificação em infecção ou contaminação, se houve nova prescrição no período de 48 horas antes até 24 horas após a coleta, o tratamento oferecido, se a terapia empírica foi adequada ou não, se houve ajuste após o resultado da hemocultura. Os resultados foram divididos em dois grupos. No curso do grupo CPA, foram analisadas 126 hemoculturas de 93 pacientes, 73 classificadas como contaminação e 53 como infecção. Das hemoculturas classificadas como infecção, em 77% delas foram isoladas bactérias gram-negativas e em 23% bactérias gram-positivas. Dentre as gram-negativas, a mais prevalente foi a Clebsiella pneumoniae, seguida da Serratia marcespis. Quanto ao perfil de sensibilidade das gram-negativas, elas foram 70% sensíveis a amicacina, 43% a gentamicina, 13% a omeropenem, 10% a ompenem e 100% a polimicina B. Em relação às gram-positivas, a mais prevalente foi a Enterococcus fecalis, seguida da Estafiloautus. Em 81% dos casos, teve nova prescrição no intervalo das 48 horas antes até 24 horas após, o que revela a antibiótico-terapia empírica vinculada à coleta. Analisando somente as infecções, a antibiótico-terapia empírica foi estabelecida em quase 80% dos casos, sendo adequada em 47% e inadequada em 45%. Em 33% dos casos em que ela foi estabelecida, o paciente evoluiu a óbito antes mesmo do resultado final da hemocultura. Desde que evoluíram a óbito, 71% estavam infectados com bactérias multiresistentes e 74% com tratamento inadequado. Em relação ao grupo T e UCO, foram analisadas 122 hemoculturas de 83 pacientes, 60 classificadas como contaminação e 72 como infecção. Em relação às hemoculturas classificadas como infecção, em 86% delas foram isoladas bactérias gram-negativas e em 14% gram-positivas. Novamente, a mais prevalente foi a eclipsial pneumoniae, dessa vez seguida pela acinetobarca e o bactérias gram-negativas. Quanto ao perfil de sensibilidade das gram-negativas, elas foram 63% sensíveis a amicacina, 45% a gentamicina, 35% a homeropenem, 25% a homipenem e 50% a poli-B. Aqui, a mais prevalente das gram-positivas foi a estapiloros seguida do enterococcus fecalis. Em 72% dos casos, teve uma nova prescrição de antibiótico-terapia nesse intervalo, que revela a antibiótico-terapia empírica. E analisando somente as infecções, a antibiótico-terapia empírica foi estabelecida em 83% dos casos, sendo adequada em 48% e inadequada em 43%. Em 20% dos casos em que a antibiótico-terapia empírica foi estabelecida, o paciente evoluiu ao óbito antes mesmo do resultado final da hemocultura. Desses que evoluíram ao óbito, 75% estavam infectados com bactérias multiresistentes e 66% com tratamento empírico inadequado. Bom, em relação à conclusão do nosso trabalho, temos um elevado percentual de hemoculturas contaminadas em ambos os grupos, o que revela a necessidade de um treinamento da técnica de coleta no HOP. Além disso, a resistência no CPA foi maior do que nas outras unidades, o que revela uma rápida inserção e transmissão cruzada de bactérias multiresistentes em áreas COVID, já que o CPA foi uma área exclusiva para tratamento de pacientes com COVID-19, de maio a setembro de 2020. Além disso, a alta taxa de óbito antes do resultado final revela a necessidade de uma equipe de saúde alinhada com o laboratório de microbiologia a fim de solicitar a celeridade necessária para casos graves e tornar mais efetiva a comunicação do resultado final. Além disso, em quase 20% dos casos no grupo CPA e em quase 30% dos casos no grupo TEIUCO, não teve instituição de antibiótico ou terapia empírica. Então, é necessária e importante a revisão do protocolo de atendimento a pacientes portadores de sepsis na instituição. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.